Agora que é certo, eles precisam de um herói pra dizer que às vezes o impossível consegue se tornar possível, se você for sensacional! É, você tá certo numa coisa, Reino? A Mites precisa de um herói? Eu tenho que dar um jeito. Quanto a modéstia? Então, quem vai salvar aquela gata? Eu? Então, quem é então? Eu? Só pegar a minha cor. Nice turn. Vai ser a segunda vez que você se infiltrou na base do cálico no ar, Tico! Mas não vai ser exatamente igual aqui. A gente vai ter que fazer as coisas um pouco diferente. Vamos colocar um fardo. Boa noite, minha irmã. Boa noite, noite. Boa noite. Boa noite, se você me assustar, eu vou jogar spray de pimento em você outra vez. Agora a gente está pensando que é a Sarah. Ele nem pisca. Eu quero um peço de fome, temos que afastar-o daquela porta. Boa noite. Deixa, 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 né? Silêncio! O que é que você está fazendo aqui dentro? Eu vim te soltar! Você, Camila, até aqui... O que? Você pensa que é a Sarah, filho? Sim? Eu gosto da filhinha. Ele está prestando muita atenção, que engraçado. Nem eu. Mas que bagunça é essa aqui? Que bagunça é essa aqui, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho